Olha esse lance, sobrança de lateral, certo? Olha onde a bola vai. Incrível. Não, de bola, por acaso, é gol de mão, gente, não. Incrível. Nenhum ataque do Salgueiro subiu, ninguém também da ponte, foi direto pro gol. Mas ainda teve uma batidinha ali no goleiro. Exatamente, bateu no goleiro. Exatamente isso. Por isso que valeu. Porque se a bola não tivesse colocado no goleirão lá...